Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Eu te dei Eu te dei toda a minha vida Te amei sozinha e fui esquecida Todos os planos se elevou, levou, levou Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Didi Gustavo Didi Gustavo Eu esqueci, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra me aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos, sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer a mal, meu beijo Eu lembro que chorei com você Eu lembro que só me fiz sofrer Mas agora vai se arrepender Então Eu lembro que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Eu lembro que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Didi Gustavo Eu lembro que vai lembrar dos meus beijos todo dia Mas agora vai se arrepender Eu lembro que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai ser saudade da minha companhia Eu lembro que só me fiz sofrer Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia, então Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia, então Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia, então Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia, então Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nas BR a milhão, sem começo, meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão, sem começo, meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Caminhoneiro, rei da boléia, dono da estrada Leva progresso e saudade de casa Haja rebite pra quem resiste, tanto cansaço Já pensou se eles cruzam os braços O mundo para, fica escasso, e aí já era Perder saudações e um reco-reco na costela O que não pode acontecer, é um profissional do volante Ser tratado sem dignidade Também sei lá do bom, a profissão perigo Trecheiro meu querido, conhece várias tribo No rádio um velho amigo, convido os parceiro Fugareiro aceso, saindo arroz carreteiro Sente só o cheiro, na cuia é chimarrão Aquecendo o frio, passando de mão em mão Mão satisfação, falar desses guerreiros Verdade positiva, homenagem aos caminhoneiros Nas PL a milhão sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de asso Na pele há milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Tomei nesse gigante, cavalo de arroz Deus ajuda quem cedo madruga Nem amanheceu, já tô eu na labuta Correndo atrás, se esquivando as arapuca Dando fuga do sanguessuga De cima do gigante de ferro Voando alto, cortando o vento Comendo asfalto, o tapete preto e o horizonte cinzento Na escuta a gangue está ancora no acostamento Foquinha aceso, pisca alerta, não tô em reunião Esse trecho é no comboio, aqui é sem condição Coiote vem pegar, papaléguas queimam o chão Jornada sem limite pra quem tá na profissão Pra tocar espacionave tem que ter muito braço O esqueleto é de ferro e a armadura é de aço Gladiador do asfalto corre atrás do que é seu Segue em frente, mete marcha na bravo Romeu Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto meu espaço Domina esse gigante, cavalo de aço Na BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto meu espaço Domina esse gigante, cavalo de aço Na BR a milhão, mete marcha no 3-4 Fica ligeiro no comboio, bota preto é mato Com lameiro de dois metros, arrastando no chão Não me segue, tô perdido, tá ligado, jão Bandoleiro do asfalto, ligado na missão Bate estrada, avisou que a pista tá mamão No trecho é assim, tem que ser muito roda Polícia pra embaçar, porra que é foda Pelo rádio dá o sinal, vai, sente o drama Cuchilou, cachimbo cai, depois não reclama Verdade positiva, aumenta o som É grave na direção, no mosca não Suave na nave, longo do asfalto Não vai vacilar, na correria sem parar QAP, gangue está pisando Corta o giro, vai a mais de mil Na BR no frio, na neblina sumiu Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto meu espaço Domina esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto meu espaço Domina esse gigante, cavalo de aço Cavalo de aço Cavalo de aço Cavalo de aço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL